Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que vai nos dar as últimas e também as expectativas em relação à presença do presidente Lula no evento importante. Muito bom dia, muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para o Sabino, para o Pedro, para todos que acompanham o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E justamente hoje o foco está em Bruxelas, porque líderes de 60 países estão na cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, junto com a União Europeia. Esse encontro que acontece na capital belga conta com a presença do presidente Lula. E o primeiro encontro oficial na agenda dele foi uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em que Lula reiterou que considera inaceitável que os europeus ameacem o Mercosul com sanções, caso Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai não cumpram exigências ambientais adicionais. Isso relacionado com desmatamento e disposições também do Acordo de Paris sobre o Clima. O acordo do Mercosul com a União Europeia não deve entrar no documento final. Mas, com certeza, gente, é o assunto mais importante nos bastidores da cúpula e o que está marcando a pauta dos encontros bilaterais entre os líderes. Na abertura da cúpula, o presidente Lula falou sobre o acordo. Vamos ouvir. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca dos 100 bilhões de dólares. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros. As compras governamentais são um instrumento vital para articular investimentos em infraestrutura e sustentar nossa política industrial. Nesse mesmo discurso, o presidente condenou a corrida armamentista na guerra da Ucrânia. Vamos acompanhar. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos, recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Frente a todos esses desafios, cabe aos governantes, empresários e trabalhadores reconstituir o caminho da prosperidade, da retomada da produção, dos investimentos e dos empregos. Lula disse ainda que o Brasil vai cumprir seu papel na agenda climática. Nos mandatos anteriores, reduzimos o desmatamento em 80%. Dessa vez, assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento da Amazônia até 2030. Até 2030. E já nesse primeiro semestre, o reduzimos em 34% em relação ao ano passado. Estamos lançando as bases para a reindustrialização do país com empreendimentos menos poluentes, com maior densidade tecnológica e com geração de empregos verdes e de qualidade. Lula encerrou seu discurso dizendo que o Brasil se compromete com uma agenda de paz. Uma agenda de paz, de cooperação, de ampliação do comércio e dos investimentos de geração de empregos e do crescimento sustentável. Quando temos muito dinheiro na mão de poucos, temos concentração de renda e poucas pessoas consumindo, enquanto muitas passam dificuldades. Com uma melhor distribuição de renda e dinheiro na mão de muitos, colocamos recursos na base da sociedade, ampliando o consumo e gerando oportunidade nos serviços, na indústria e na agricultura. Bom, gente, vocês acompanharam aí os trechos do discurso do presidente Lula e o que também está marcando esses dois dias de encontro é o fato de os latino-americanos exigirem que os europeus aceitem posições diferentes sobre a guerra na Ucrânia. E isso é um tema muito sensível aqui na Europa. Nesse tipo de cúpula, todos os temas são exaustivamente negociados pelas devidas delegações. Mas, embora tenha votado a favor das resoluções da ONU que condenam Moscou pela invasão na Ucrânia, o Brasil é um dos países que exigem que as posições pró-Rússia sejam levadas em consideração. Acontece que essas são posições de Venezuela e Nicarágua, por exemplo, dois regimes de ditadura que Europa e Estados Unidos não aceitam que argumentem. Serão dois dias muito intensos em que teremos muito assunto de Bruxelas. E o presidente Lula terá de usar a sua habilidade para não entrar em bola dividida nesses assuntos espinhosos. Afinal, ele é a voz da América Latina que mais repercute neste encontro. E nós vamos agora para o Brasil, porque...